Fala galera, meu nome é Julia Bocha e eu venho aqui hoje de mostrar alguns livros, salva-se da Sky House. Fala galera, meu nome é Julia Bocha e eu venho aqui hoje de novo. Fala galera, meu nome é Julia Bocha e eu venho aqui hoje de novo. Fala galera, meu nome é Julia Bocha e eu venho aqui hoje de novo. Fala galera, meu nome é Julia Bocha e eu venho aqui hoje de novo.